Bom, galera, então é o MESCAN 2019-2, questão 14. O Prêmio Nobel de Medicina divulgado nesta segunda-feira foi concedido a três cientistas que revolucionaram o tratamento contra doenças parasitárias. Campbell e Omura venceram o mais importante prêmio científico do mundo com a descoberta da Ivermectina. Ela também é aplicada no combate à elefantíase, que é a filariose. Tu, de 75 anos, por sua vez, foi responsável pelo desenvolvimento da Artemisina, um medicamento que reduziu significativamente as taxas de mortalidade entre pacientes com malária. Quanto às características comuns aos dois parasitas representados no texto, assinar a alternativa correta. Características comuns aos parasitas, malária, causada pelo plasmódium, que é o protozoário, elefantíase ou filariose, causada pelo nemateuminto vulquerere bancroft, que é a filária. Bem, protozoário, unicelular, nemateuminto, pluricelular. Nemateuminto é um animal, protozoário é um prototista, então são seres bem diferentes, mas são parasitas, causam doenças. Vamos ver então aqui as opções. A principal estratégia reprodutiva é a sexuada com formação de esquizontes. Bem, esquizontes tem a ver com esquizogonia, que é um processo que ocorre no plasmódium, mas não ocorre na filariose. A filária tem uma reprodução sexuada. A membrana celular é envolta por uma parede de glicoproteínas complexas. Parede de glicoproteínas? Não, parede não. Animais não têm parede celular. As formas contaminantes de ambos são encontradas no sangue circulante. Bem, no caso da malária, eu vou encontrar então as formas no sangue, os melozoítos, na hemácia, os gametócitos. E no caso da elefantia, da filariose, eu vou encontrar também as formas jovens lá, que vão ser depois sugadas pelo mosquito. Quando sugar o sangue do indivíduo, ele absorve, ele ingere o sangue com essas formas e o ciclo então vai se completar dentro do mosquito. Então, isso aqui é verdade. Nos dois casos, eu vou encontrar formas contaminantes no sangue circulante. E a letra D, no hospedeiro definitivo, encontramos formas unieplunicelulares, não tem como, porque malária é causada por protozoário. O protozoário é unicelular, então forma pluricelular é impossível. Portanto, aqui, sem dúvida, a resposta é a letra C. As formas contaminantes de ambos são encontradas no sangue circulante. Beleza? É isso aí, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau.